E aí galera, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu te trago um vídeo de como pegar as skins diamante nas armas da forma mais rápida. Bom, multijogador casual, modo zona de conflito e no mapa rush, é a melhor forma de conseguir pegar as skins diamante mais rápido na arma. Bom, zona de conflito é um mapa um pouco demorado, né? Só que você não vai dominar zona de conflito. E aqui nos seus slots, você coloca 6 armas. Tá vendo, MJ diamante? Eu tô fazendo com a type, slot 2, M16, slot 3, 117, slot 4, AK47, slot 5, ASM10, slot 6, AM4. Então, pode ver que todos os slots eu tô com a FHJ, mas se vocês quiserem, pode deixar a bazuca também, não importa. E essa granadinha aqui é boa também, pra poder se matar com elas. Bom galera, que nem vocês podem ver, pra pegar as skins diamante, vocês tem que fazer 10 kills por partida com cada arma. Que nem aqui, ó. Obtenha 10 baixos em uma partida, 150 vezes para desbroquear. De cada AK47 eu já fiz 108, falta 42. Aí vocês vão fazer da seguinte forma. Faz 10 kills com a type. Aí você vai em configurações, vai em amarzanamento, muda pro slot 2, puxa a bazuca ou a granada, joga ela no chão e se mata. Depois você vai fazer mais 10 kills com a arma do slot 2. Mesma coisa, configuração, amarzanamento, slot 3, pega a bazuca ou a granada, joga pro chão e se mata. Aí você vai fazendo assim, conforme no 6. Vou gravar uma gameplay agora, explicando melhor na gameplay. Então, bora lá. Bom galera, geralmente no mapa rush, na zona de conflito, sempre cai bastante bot. Então, quanto mais bot, melhor pra você fazer as skins diamante em 5, 6 armas aí. Parece que é tudo bot, mas tem alguns players que usam a skin de bot. Bom, começar com a type 25 aí. Fazer 10 kills nela. Ó, 1, 2, 3, 4. Galera, o bom pra você pegar as skins diamante, é o posicionamento. Sempre tem um posicionamento bom. Sempre toma cuidado com as costas. Hum, acabou a munição. Ó, 10 kills, vai no armazenamento, muda de arma, puxa a bazuca e se mata. Agora não vai fazer 10 kills com essa arma. Cara, essa mira aqui é muito linda, velho. Segura esse drop shot. Deixa eu ver. Falta 2 kills. Deixa eu subir lá em cima. Agora falta 1. Pronto. Modo de arma, puxa a bazuca e se mata. Cara, essa arma de 16 tá top, hein, galera. Tanto a mira. E tanto ela. Tá bem boa. Agora fazer mais 10 kills com essa arma. Nossa. Ô, louco, não carregou. Não tinha carregado. Agora é seguir. Mais 4 kills. Mais uma kill já era. Ih, roubaram minha kill. Ô, louco, roubaram de novo. Aí, ó. 30 kills, vamos para a 4ª arma. Todo mundo ali virou abóbora. Galera, posicionamento é tudo, hein. Galera, posicionamento é tudo, hein. Mais uma kill já era. Mais uma, daí muda de arma. Pronto, galera. 40 kills. Vamos para a 5ª. Bom, galera. Tá vendo aqui que tá 118 a 24. E eles tão dominando a área lá. Geralmente, quando chega naquela última área, eu deixo eles dominar bastante o ponto. Para mim poder atacar eles, ó. Quando estiver faltando os 20 segundos, eu vou. Ó, já ganhei uma kill aqui. Cara, essa... Essa ideia está top também, hein, galera. Ó, 20 segundos. Já vou. Agora eu vou fazer 5 kills aqui, ó. Pronto. Devei os 5. E um anterior. Mais uma kill, galera. Opa, as costas. Pronto, 10 kills. Agora eu vou para a 6ª. Agora eu vou para a 6ª. Que nem vocês podem ver aí. 50 kills. Para a 6ª. Que nem eu sempre falo, galera. Posicionamento é tudo, hein. Fiz 5 kills. Faltou 5 kills para mim fazer 60 kills. Completar a 6ª arma. Mas deu bom. Às vezes eu consigo fazer 60 kills. E fica no tempo certo. Às vezes não dá para fazer 60 kills. Que é dar 6 armas, né. 10 kills com cada arma. Mas deu bom. Consegui fazer de 5 aí. E essa forma é a melhor forma possível. Para você pegar as skins diamantes mais rápido nas armas, né. Porque você faz 5 de uma vez. Às vezes dá para fazer 6 armas de uma vez. Vamos ver quantas kills que eu fiz. É, 55. Faltou 5 kills para mim pegar a skin diamante em 6 armas. Entendeu, galera? Vai de 10 em 10. Aí se matando. E é isso aí. Essa é a forma mais rápida. Para você pegar. Eu já tenho bastante diamante aqui na minha conta. E vamos que vamos. Bom, quem gostou do vídeo deixa o like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau. Tchau.